Olha o Cunha fazendo a porteira aí, olha o Cunha fazendo a porteira, fazer, abrir a porteira aqui, pra colocar a bobinha. Dá pra usar a sorda de máquina de sorda, de máscara, sorda lá pra você ver. Dá pra olhar, não, o Cunha olha na tela do celular aqui, olha. Mas não estou enxergando nem o celular. Vai lá, filha. Olha. Dá pra usar de máscara. Nem sem máscara eu não estou enxergando. Olha a mercadoria. Agora vai, hein. Agora vai. Olha a merda que está fazendo.